Tudo bem cara? Sim, tudo bem você, e aí? Tudo bem também, então estamos aqui com mais um episódio de contatos insólitos e vamos... Deu certo, deu certo, a primeira vez, legal. É, deu certo, o pessoal começou a criticar um pouco aí, falando que aquela imagem que eu tinha antes era muito legal, então... Deixa eu falar. A questão é que o pessoal acho que não compreendeu que a nossa ideia aqui é fazer uma coisa bem descontraída, né cara? É um bate-papo, né cara? Então, a questão visual pra gente é o que menos interessa. Pra justificar o título tem que ser insólito, senão não tem graça. De fato, né velho? De fato. Mas vamos lá, a proposta do papo de hoje, cara, é falar sobre consciência, né cara? Vamos lá, boa. E pra aqueles que estão passando por aqui pela primeira vez, tá? Vamos... Eu acho que é legal esclarecer, cara, e eu já queria pegar uma brecha aí pra falar um pouco a respeito do aspecto científico, né cara? Então, acho que em primeiro lugar é deixar bem claro que não somos cientistas, né? Não temos a menor pretensão de querer entrar dentro da esfera científica a respeito de qualquer assunto, na verdade, não só sobre consciência, né? Mas de qualquer assunto. Porém, né? E eu acho que se nós compartilhamos dessa mesma visão de mundo, cara, acreditamos na ciência, né? Gostamos muito de ciência, né? Somos apaixonados pelo assunto, mas respeitamos, né? Mas não ficamos circunscritos a essa abordagem humana, né? Da realidade, né cara? Acho que é importante deixar isso bem claro. Reconhecemos os limites da ciência como uma visão e interpretação do mundo e complementar as outras, né? E pra falar que a gente quer só conversar e vamos conversar de vez em quando e vamos voltar a alguns assuntos várias vezes, como esse daqui, mas é do jogo. É uma espiral pra gente tentar conversar e ser um pouquinho menos ignorante. A ideia é essa. Desencarnar um pouquinho menos ignorante. Legal. Então, pegando esse viés aí da ciência, cara, uma coisa que eu queria já mencionar é que, assim, cara, mesmo na ciência atual, ela tem poucas noções a respeito do que seria afinal a consciência, né cara? Ou, no máximo, acaba entrando um pouco na questão mais biológica, né? Mais, assim, da questão do funcionamento do corpo, principalmente do cérebro, né? Como, na verdade, um resultado aí de milhões de anos de evolução aí e a consciência seria um subproduto do cérebro, né? Então, essa é, assim, uma visão muito lógica, muito simplista das coisas, né, Carmel? Você chegou a pesquisar alguma coisa nesse sentido ou não? A gente tinha já batido o papo sobre isso. A gente foi, inclusive, se não me engano, foi uma das primeiras coisas que a gente teve, então, desde a etimologia da palavra, do latim, consciência com conhecimento, sendo que ciência com conhecimento, a ciência se apropriou do termo no âmbito da biologia e associou a mente à consciência e ao cérebro, como você falou. Depois, as outras ciências humanas, que é um termo que a gente tem que botar em aspa, porque os cientistas das ciências naturais não gostam que se associe psicologia, antropologia e sociologia à palavra ciência, mas isso é problema deles, não é nosso, e aí a psicologia usa a consciência no outro sentido, a psiquiatria usa, etc., mas sempre com esse entorno de algo vinculado à mente, algo vinculado ao raciocínio e ao conhecimento, né? E a gente foi nesse barco, a gente leu muito, né, e tal, e estamos sempre mudando o nosso conceito e fazendo ele crescer. Diga lá. Eu ia mencionar aqui um argumento bastante, eu acho que assim, pesado, um argumento que é bastante forte, de que, na verdade, a consciência seria um subproduto do cérebro, né, ou seja, o resultado da evolução desse órgão, né, é justamente aquela alegação de que durante uma anestesia, por exemplo, né, onde você fica completamente consciente, obviamente a consciência some, né, então, por um efeito químico aí, né, de algo que é injetado no corpo, você simplesmente perde a consciência, né, então aí seria uma prova cabal de que, olha, gente, isso aqui realmente é somente um resultado, né, de interações aí químicas dentro do cérebro, aquilo que chamamos de consciência, não passa disso, né? Então, e além disso, a grande batalha e a grande disputa que a consciência estaria localizada fisicamente dentro do cérebro, também vai por terra quando o pessoal que tem morte cerebral e fica durante algum tempo, morte cerebral sai do corpo e vê tudo e tem consciência e tem conhecimento de tudo o que aconteceu, e depois volta e é capaz de reportar tudo o que aconteceu, mostra que há um vínculo com o cérebro, não está vinculado, não está localizado adentro do cérebro, né? É que aí você já entrou numa outra instância que é ser uma das experiências de quase morte, né, cara? Mas aqui a gente abre pop-ups e fecha pop-ups numa boa, né? Aliás, já que a gente está nesse âmbito do pop-up, eu estava lendo o livro do Ricardo Gonzalez ontem, Ricardo, ele teve uma sacada que eu não tinha pensado ainda, tá? Hoje, a gente fala tudo é campo, né? Tudo, na verdade, não é uma coisa estanque, nós temos campos, campos de energia, né? E nós já conversamos sobre isso também, um viés, uma fluente, ainda em homenagem ao Ricardo Gonzalez, uma fluente que você gosta de puxar e que eu aprendi a apreciar, que a tecnologia e o desenvolvimento da tecnologia nos proporcionando linguajar para poder interpretar a realidade, né? E olha só que sacada que ele colocou que eu não tinha pensado, cara. A ideia de campos, tudo é campo, campo, por exemplo, eu aprendi com uma menina de rama, nunca me esqueci disso, uma menina de rama, em 1991, acho que eu não me lembro dela, mas ela fala esse termo, eu nunca mais esqueci. Todos nós temos uma coisa chamada bolha proxêmica, que não é física, mas é assim. Eu permito que uma pessoa estranha se aproxime até a minha pessoa, até um certo movimento, até um certo local. Tem um certo momento que começa a me incomodar, quando as bolhas proxêmicas começam a se tocar e não tem, tem cronicidade. Olha, eu nunca esqueci disso, cara, eu fui procurar e existe. Presta atenção, mesmo com desconhecidos, tem uma certa distância que a gente permite, que é como se fosse o socialmente aceitável. Quando a pessoa chega muito perto, incomoda. A pessoa entrou nessa bolha proxêmica com X. Isso é um campo, é o campo humano, tem vários campos, campo eletromagnético e tal. Meu, olha a sacada que o Ricardo Gonzalez colocou que eu não tinha pensado. E campos, a linguagem computacional, recentemente, nos deu uma ideia de nuvem. A nuvem seria um grande campo onde a gente pode acumular as coisas. Cara, a consciência pode ser, a consciência humana pode ser uma grande nuvem. E o universo que eu te passei hoje, o conceito, pode ser essa coisa gigante, essa consciência universal gigante, que interage, a gente tem condição de interagir com a nossa nuvem que está ao redor do cérebro, não está no cérebro, está ao redor do cérebro, e que pode estar em contato com outras. Cara, eu li isso ontem, eu preciso desenvolver ainda, mas, putz, me deixou, como diria a pessoa da minha época, com o sinal de telefone ocupado. Para pensar. Faz sentido. É interessante, porque isso me remete justamente, parece que uma vez eu li a respeito, não era que é um Wilbur, cara, era um outro cara, Rupert Sheldrake, que fala sobre os campos morfológicos. Morfogenéticos. Morfogenéticos, é, exatamente. Também é algo por aí, né? É algo por aí. A gente traz um campo, toda criatura traz um campo da espécie junto com ele. Ele não herda só o gênis, herda todo o campo, todo o passado, toda a herança da espécie em si. Putz, é genial. Impressionante. Agora, sobre aquele aspecto, transitando agora um pouco, passando pela física quântica, e lógico, nos livrando de todos os chavões e os clichês, que agora tudo é quântico, né, cara? Cara, tudo é quântico. Essa palavrinha mágica, né? Porque virou, eu acho que acabou virando assim uma, como eu posso dizer, um espaço onde tudo é permitido, né, cara? Eu falo que é quântico, porque ninguém entende mesmo do que se trata, e aí eu posso jogar qualquer coisa lá dentro que todo mundo vai engolir, né? É só falar que é quântico e tá tudo beleza, né? Mas, assim, em relação ao aspecto realmente dos estudos da física quântica, né, cara? Onde foi percebido lá no início do século XX de que o observador influenciava diretamente, né, o objeto, né? O fato de ter um observador ali influenciava em relação ao posicionamento dos elétrons ao redor do átomo, né? Se eles estavam ali num aspecto de nuvem, né, como onda ou como partícula, né? E isso é, lógico, revolucionário foi, revolucionário continua sendo revolucionário, né? Mas que tipo de implicação que isso, de um nível subatômico, pode trazer para a esfera, né, macrocósmica, né, ou a nossa realidade aqui macro? Será que tem correspondência, cara? Como é que a consciência transitaria nessa seara, cara? Certamente tem, e essa pergunta do milhão, né, aquele pergunta, aquele problema do quem quer ser o milionário, quem responder mata. Agora, o que você falou do Ken Wilber, eu estava lendo outro dia, cara, aí tem uma coisa legal. Bom, só reforçando o que você falou, o Richard Feynman, que é um dos pais da física e mecânica quântica, sempre falou, ninguém entende nada, quanto mais a pessoa fala, menos ela entende, então deixa para lá. Agora, sabe o que começou a cruzar? Quando a física quântica, a mecânica quântica, dissolve a ideia, a dualidade entre observador e observado, e junta numa coisa só, volta no conhecimento oriental do que a gente chama de filosofia perene, do tal, do uno, que existia e sempre existe, que não existe a dualidade. Então, pela primeira vez, a ciência em si, a ciência dura, a principal delas, a física, faz dissolver a dualidade que sempre existiu. No que Descartes funda o conhecimento científico no século XVII, ele já separa na dualidade, a gente vem vivendo assim e está assim até hoje, nos serve para muitas coisas. Mas na hora que eles juntam lá atrás, eles voltam para o tal. O problema é que, por enquanto, só está na aplicação prática, só está no nível micro. Mas a gente já está conversando aqui, quem trabalha com meditação, as coisas que a gente diz, as coisas que vão além do tridimensional, a gente sabe que não existe essa separação, essa parte consciencial. Corpo e mente era uma coisa só, e o pessoal lá já traz a tragédia, não é uma coisa só, é a mesma coisa, só que em vibrações diferentes. E aí a gente começa a explorar a coisa. É, aí você tem dois aspectos interessantes de serem analisados, né, cara? Então, o primeiro é que você, falando aí a respeito da separação entre observador e observado, né, cara? Uma coisa que eu percebo, isso eu mencionei inclusive na live do Paulo lá, cara, na semana passada, sobre essa dicotomia entre, né, a ufologia clássica, né, a ufologia casuística e a ufologia, digamos, esotérica, barra espiritual, né, onde ambos, cada um puxando para um dos extremos, né, dessa, digamos, dessa mesma linha. E, na verdade, a coisa parece, pelo menos nas minhas experiências recentes, é que, na verdade, as coisas são integradas, né? Eu mencionei isso lá um pouco, na verdade, lá na live. E, porque, cara, me passa justamente essa sensação de que, ao estarmos em campo, cara, tem muito mais coisas em jogo do que simplesmente uma luzinha que está piscando ali, né? Parece que você, ao se aprofundar mais, aí, obviamente, tem que partir do princípio que você é obrigado a considerar outras instâncias, né, inclusive da própria consciência, né, de que essas coisas são integradas. Então, não existe mais aquela diferença drástica entre o observador e o objeto, né? Em uma instância mais profunda, em uma camada subjacente aí, que ela não é visível ou não acessível pelos cinco sentidos básicos, existe mais coisas ocorrendo, mais inter-relações ali que a gente não está percebendo, né? Então, lógico, isso é um chute, né? É mais uma questão de que eu sinto que seja por aí, não tem como comprovar nem nada, mas me passa muito essa sensação, cara, de o quanto que a gente perde ao enfatizar ou um aspecto ou outro, né? Se você, por um lado, fala assim, não, eu não quero ver nada, eu não quero ver luzinha, isso é uma coisa externa, eu estou mais preocupado com o meu desenvolvimento interior, não me interessa ver nada, nem nada, você perde, ao ter esse tipo de cultura, você perde uma parte da experiência. E, por outro lado, se você foca apenas na casuística, né? Eu só quero ir lá a campo, ver onde é que a nave pousou, eu quero ver se existe algum indício de radioatividade, algo assim, você perde outra parte da experiência, porque a sua abordagem te limita, né? Então, eu acho um grande pacete, talvez, essa seja uma grande dica aí, né? Que a gente tem, talvez, em relação, né? Que tenha começado lá atrás, né? Ao verificar, lá atrás que eu falo, dentro da ciência, né? Que eu falei do século, início do século XX, mas as filosofias perenes, como você mesmo mencionou, já falam sobre isso há muito mais tempo, né? De que as coisas estão muito mais interligadas, assim, do que a gente imagina, né? Esse é o que eu falo. O segundo aspecto, na verdade, que você estava falando... Ixi, cara, será que eu perdi agora? Perdi a chuva do meado, hein? Vamos tentar lembrar, vamos tentar lembrar. Era da dualidade... ... ... ... Tudo bem. Bom, eu vou falar, não vou ver se você lembra. Vou pegar a gancho. Tinha dois aspectos. Esse era o primeiro, mas tudo bem, vai. Mas se você lembrar, você fala, tá? Eu vou comentando aí, quem sabe você pega lá. Então, essa colocação é boa. Ela é produto, a divisão da ufologia, ela é produto da dualidade, né? E uma das coisas que o pessoal que estuda isso sempre diz, no momento que se adota um lado, uma visão, perde-se o benefício da outra. Até na nomenclatura, o... Olha, a gente se pensa assim, no Oriente, no Oriente, faz assim, no Ocidente, faz assim. Sempre com essa dualidade. Até o mundo é meio dividido. Está lá o fantástico Greenwich, aqui, os ocidentais, antes, na Guerra Fria, os vermelhos, os comunistas, os inimigos, e nós, os azulzinhos bonitinhos. Nada. Até o próprio cérebro, né? Teoricamente, tem essa divisão. Porém, o cérebro está sempre interatuando. Ele não é uma coisa só. Ele está mostrando que é a interação. Pode-se até ter dois movimentos atuando, mas complementares, não biunívocos, não separados. E essa é a grande sacada. A história da ufologia brasileira é gozada porque foi uma questão de sobrevivência para trazer os proscritos da chamada ufologia espiritualista, esotérica, para poder juntar gente em congresso para poder vender revista e tal. Porque era um público muito maior ainda. Tem exageros dos dois lados, como em tudo na vida. A questão é essa. Separar joio do trigo vem desde os tempos da caverna e sempre continuará. Para os autênticos buscadores da verdade, sempre acontecerá. Mas parece que uma coisa é certa. A dicotomia, a dualidade nos faz perder. Qual é o grande problema? Nosso treinamento no Ocidente é para o mundo tangível, tridimensional. É o nosso cativeiro que a gente já falou aqui. Ele está enraizado na gente. E dissolvê-lo, aprender a fazer com essas paredes, aprender com que o Neo se transforme no grande cara do Matrix. e veja as paredes só como informação. Para fazer ele saltar verdadeiramente de pé de pé de baixo, tem que ir além dele acreditar. Ele tem que sentir aquilo e vivenciar aquilo. A primeira frase é a gente acreditar que pode. Mas é o que a gente tem feito, por exemplo, os exercícios de sair do corpo. Putz, eu tenho a teoria, eu acredito que posso. Mas talvez o inconsciente do cativeiro ainda fique puxando, puxando. Essa é a grande batalha. Por outro lado, o pessoal de lá, o pessoal que pensa só do lado espiritualista e deixa o intangível, a língua, se não tomar cuidado, morre de fome. Se não vier ninguém para alimentá-los, eles morrem de fome, porque eles não vão plantar, não vão fazer outra coisa. Meditar. Não é assim que funciona. Tem que ter o trabalho físico, tem que ter uma coisa que leve aos dois, a harmonia dos dois. Vamos voltar nessa ideia. Por mais que haja a dicotomia, se não for biunívoco, nós vamos estar perdendo. Sempre vamos estar perdendo. É, infelizmente, cara, você tem toda a razão, mas infelizmente eu não lembro qual que era o seu contexto, mas nessa atuada, nessa dinâmica que a gente estabelece de um assunto ir levando ao outro sem parar e sem ficar com muitas... Vamos embora, cara. Depois a gente... Depois eu volto. É, eu acho que é interessante, cara, esse aspecto, né, quando a gente fala de consciência, de quem é esse cara ou quem é essa coisa que observa, né, cara? Porque a gente tem muito... Um aspecto que eu até abordo no livro lá também, cara, que é essa questão, né, nos comparando com os outros animais que possuem outros sentidos, né? E eles conseguem, através desses outros sentidos, terem acesso a fatias da realidade que nós não temos, né? Então, alguns animais aí com, por exemplo, algumas cobras que conseguem aí capturar ondas infravermelhas, né? Para capturar a presa por um outro tipo de sentido, né? Pássaros que também tem aquela ecolocalização... Ecolocalização não, tem a magnetorrecepção, né? Que aí eles conseguem se orientar dentro do globo para as criações aí através... Provavelmente aí através de um sentido que tem a ver com os polos magnéticos da Terra, né, cara? Então, assim, e a gente com os nossos cinco sentidos, né? Todas essas criaturas fazem parte do mesmo planeta, do mesmo ambiente, né? Digamos assim, mas se orientam e transitam por essa mesma realidade utilizando de sentidos diferentes, né? Dá para se deduzir, pelo menos, que tanto na cabeça do pássaro como na cabeça da serpente como dentro da nossa cabeça existe, talvez exista, né? Não sei. Algo que experimenta essas sensações. O que está recebendo esses dados do ambiente externo, né? Quem que é essa coisa que recebe? É simplesmente uma coisa física concentrada ali dentro do cérebro ou há algo mais, né, em relação a essas percepções, né, do meio externo, né, cara? Então, eu não sei. Como é que você visualiza isso? Como é que você interpreta esse tipo de situação? Não, acho que é exatamente isso daí. Acho que a gente já conversou sobre isso. É legal, eu fico contente, só um parênteses, eu fico contente de lembrar que a gente já conversou sobre várias coisas legais, né? A gente dá uma outra roupagem. Exato. É bacana. Tudo é vibração, né? O princípio do cabaleão, o segundo princípio, tudo é vibração, tudo está vibrando em frequências diferentes. Nós, tudo aquilo que a gente consegue ver, enxergar, com as quais interatuar, as frequências, a faixa de frequência coincide. Beleza. Agora, há diferenças. Vamos voltar para a filosofia perente. A rigor, segundo esse conhecimento, toda e qualquer coisa, criatura que exista, é senciente, isto é, tem consciência, mas em um nível específico. específico. Ah, uma montanha tem consciência? Segundo as pessoas que entendem desse assunto, sim. Vibra em uma frequência específica, tem uma consciência muito limitada. Colocar o grande, o que o Wilber colocou como espectro da consciência, seria lá embaixo. Seria lá embaixo. E nós estaríamos em um nível mais acima. A consciência autoreflexiva, etc. Mas, a rigor, toda criatura deste planeta e do universo seria senciente no nível de consciência. Então, a gente teria isso em comum. A diferença seria esse espectro. A gente tem mais do que a rocha, do que a planta, do que a árvore. Deixa eu fazer outro parênteses aqui, cômico, porque faz parte das nossas conversas. Eu tenho isso em mente, que todas as criaturas são sencientes, a gente precisa respeitar, certo? Bom, estou aqui ontem em casa, calor, tal, final do dia, muitos pernilongos em casa. O que eu faço? Vou matar uma criatura senciente? Se eu não fizer nada por ela e deixá-la me picar de noite, ela pode me transmitir dengue, alguma coisa. O que fazer com essa criatura? Minha esposa, eu não teria dúvida, SBT e vamos dormir, que não tem problema. Mas, cara, eu fiquei nesse negócio. Aí, me liga minha mãe, estou com o pernilongo aqui, não tive dúvida. Taca SBPAE, porque você não pode correr esse risco. Mas, eu, fiquei na minha dúvida, como colocar o grande mosquito para fora de casa sem matar? Porque a recuperação que todas as criaturas são sencientes, merecem respeito, merecem, só querem uma coisa, viver. É por acaso que a vida dela depende de tirar um pouquinho do meu sangue, fazer reproduzir os ovinhos deles, e tal, e me transmitem doença, mas não é voluntário. Mas, cara, é um negócio. Fecha parênteses. Então, é tudo nível de consciência, cara. E é onde a gente está. E aí, entre nós mesmos, os humanos e tal, a gente já conversou sobre isso, depois a gente vai entrar nesse assunto. Nós temos esse diapasão também entre nós, que seria como a gente interpreta, filtra e atua no mundo. Não, legal. Dois pontos. Mais uma vez, dois pontos. Lembrei do primeiro. Anota aí. E tem esse do pernilongo aí. Então, vamos lá. O primeiro, cara, é em relação a essa... A maneira como a gente dá nome às coisas, né? Então, me parece assim que para o budismo, por exemplo, aquilo que eles denominam de consciência tem mais relação com a mente, né? Ou eles usam muito essa palavra mente para definir consciência, né? A gente separa muito as coisas. A mente seria uma coisa, consciência seria outra, né? Algumas linhas falam que é espírito, alma, então é bem variada, né? Mas dentro do budismo, assim, me parece que a questão da consciência é mais do que um conceito de alma, que eu acho que eles não têm, é mais uma consciência que ela acaba sendo, como posso dizer assim, transitando por essas experiências encarnatórias, né? De encarnação, encarnação, tem mais a ver com isso, né? Mas é bem diferente o conceito deles do nosso, né? É uma coisa a gente está alinhando aí, né? O que você acha primeiro sobre esse ponto? Depois a gente volta na questão do brain load. Eu acho legal, eu acho legal, eu não vou esquecer de voltar nele, que tem a ver com a ideia, uma vez, acho que eu te contei, vamos contar de novo a ideia de que nós já somos iluminados pelo exercício do Ken Wilber e eu me lembro agora do exercício, eu não vou esquecer, depois eu falo, mas bota lá, senão a gente perde um segundo, o que eu acho que é legal. Legal. Ah, não, do exemplo do brain load, você está falando? Não, você me esqueceu o teu lá. Não, a questão é que, assim, esse é um dilema que eu tenho também, Porque eu morando aqui no interior, minha casa, não é um lugar legal assim, mas é meio que uma chácara, né? Então, um lugar assim onde os bichos fazem parte, né? Do ambiente aqui, é natural encontrar, né? Tudo quanto é tipo de bicho. E esse é um conflito que eu tenho, né, Caio? Porque eu não gosto de matar, para falar a verdade, não gosto de matar nada, nada, nada. Só que, cara, aí vamos entrar naquela questão que você falou do campo, como é que era? Do campo, um nome que é meio difícil de lembrar, você falou no começo aí, como é que era? Não, não, quando duas pessoas se aproximam, como é que era? folha, 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 folha proxêmica? Proxêmica. Eu acho que é justamente isso que define quando é que eu devo matar ou não, porque assim, cara, quando aquele ser em particular vai me causar algum risco, eu vejo que, assim, não vai ter jeito, eu vou ser obrigado a matar, aí eu acabo matando, né? E, de caso, é assim, você tem uma aranha bem suspeita aqui dentro de casa, né? Que já aconteceu de encontrar algumas aranhas aqui que me parecem serem aranhas venenosas, né? E tá difícil de matar, vou atrás, tento capturar e não consigo, eu acabo matando, né? Mas, geralmente, eu opto por capturar simplesmente, coloco num potinho e solto do outro lado lá, né? Mas, e essa, esse é um dos maiores apelos, talvez o apelo moral aí seja o maior apelo dos vegetarianos, né, cara? Justamente, né? Como é que a gente vai poder falar que, somos seres evoluídos se a gente mata seres sencientes e nos alimentamos deles e tal, mas é uma outra conversa, a gente vai entrar numa esfera aí sobre os veganos, mas, cara, eu acho impossível você viver sem matar nada, né? Tipo assim, por exemplo, agora o caso do coronavírus, se vê que há uma polêmica muito grande em relação a se os vírus são vivos ou não, eles só estão vivos quando estão dentro do seu hospedeiro e quando estão fora estão num estado em suspensão, não sei como é que a gente poderia definir isso, né? Mas, de qualquer maneira, outros parasitas, bactérias, qualquer coisa que causa enfermidade, você não vai pensar em duas vezes, não vai pensar duas vezes se vai matar ou não vai matar, né, cara? Você mata, senão você morre. Então, eu acho que chega uma hora que essa balança, né? Se começa a pesar mais a favor do bicho do que a seu favor, você vai ser obrigado a tomar uma decisão, né, cara? Então, extrativo é matar coisas, você vai ter que se alimentar de alguma coisa, de vegetais, você foi obrigado lá a matar um vegetal qualquer, isso vai sempre existir, né? Não tem como você estar vivo sem matar nada, impossível, né, pelo menos, no estágio que nos encontra. Eu acho que pelo menos o que eu aprendi é que é divertido pelo menos pensar sobre o assunto, claro, eu não fiquei parado, não chamei o Pernilong para uma conversa, mas foi uma bela de uma meditação e uma reflexão bem interessante. Bom, a questão do vírus é bem legal, porque até agora o pessoal está com essa dúvida, esse vírus específico, mas uma coisa é certa, dentro do organismo, se ele se alimenta, cresce, se reproduz, está vivo, então, estamos matando e é aquela história, se não matá-lo, ele destrói o organismo, então, é que nem uma célula cancerosa, então, não tem muito problema. Mas, voltando lá da mente do budismo, que eu acho muito legal, deixa eu ver se eu lembro agora do genial Ken Weaver, olha só o exercício que ele falou, ele falou assim, cara, imagina você, Márcio, quando você está sentado aí, de olhos fechados, meditando, imagina você está lá, aí você pega, se enxergue, se enxergue, de olhos fechados, se enxergue, então, alguma coisa vai sair de você, vai ser capaz de se enxergar, mesmo com olhos fechados, onde você está, concorda? Dá para fazer. Que teoria, um exercício de imaginação, certo? Já, mas você está lá, você pode estar lá, você está vendo, você está vendo o seu corpo lá, tal, e você é capaz de, também, de olhos fechados, desse ponto de vista, desse observador de fora, imaginar a janela, você conhece esse quarto, você conhece esse quarto, você conhece essa casa, você consegue ver a toda casa, você consegue imaginar esse observador olhando a casa de cima, não é? Sim. Né? Aí você consegue olhar para as nuvens, e tal, consegue olhar o planeta, não consegue, você não tem imagem do planeta, o seu corpo está lá, mas você consegue ter essa imagem, tá? E ele vai embora, ele fala assim, cara, esse mesmo eu, do Márcio, que está olhando o planeta lá de fora, é o mesmo eu, meu, que está olhando lá de fora, o meu corpo está aqui, é o mesmo eu, e a gente vai se olhar, e a outra nuvem, então, e a gente vai, uma hora a gente vai perceber, nós não somos dois eus, nós estamos ouvindo a mesma coisa, é, olha, nós somos a mesma coisa, e aí que é a coisa, e chegamos nessa, nessa, nessa falta dessa dualidade, que seria esse um, claro que ele explica com, ele explica com muito mais classe, muito mais, talento, mas a ideia seria essa, se a gente consegue, é, sair do cativeiro, ou conviver bem com ele, a gente consegue perceber, que estamos interatuando com tudo, né, estamos interatuando com tudo, e, essa, essa é a ideia da mente única, é a mente do, do todo, a mente do tal, é mental, o primeiro princípio do cabaleão, o universo é mental, antes de entrar nesse ritual, né, isso é muito interessante. Muito legal, né, e, e, meio que vai ao encontro daquelas, daqueles relatos de experiências com ayahuasca, ou, ou outras substâncias aí, alucinógenas, onde as pessoas relatam, né, cara, justamente, essa conexão da consciência humana, com as outras criaturas, né, o compartilhamento, essa dualidade, ela, ela deixa de existir, né, em prol de uma, de uma consciência, ou um compartilhamento, digamos assim, da consciência, com outras criaturas, né, cara. Mais do que isso, outro dos nossos grandes ídolos, que a gente já descobriu nos últimos tempos, Stanislav Grof, depois de 3 mil, 4 mil, participações em respirações holotrópicas, tal, anotando tudo, o que que ele descobriu? Quando as pessoas tinham alguns tipos de experiências de pico, elas diziam, eu sou a Terra, eu não estou na Terra, eu sou a Terra, eu sinto, eu estou sentindo ela respirando, eu sou isso, eu sou o cosmos, é diferente, eu estou do que eu sou, experiências de pico, e isso é consciência pura. E aí, claro, quando ela volta, ela interpreta, de acordo com o nível de consciência dela aqui, mas foi muito claro, quando ele estava lá, ela estava naquela experiência falando, e parece que é muito mais do que o mundo, que a gente imagina, nós já conversamos entre nós aqui, que a gente já teve essas experiências de, de um enlevo gigantesco, que dura segundos, né, como, meu, tudo faz sentido, nada me incomoda, eu sou uma coisa, é o famoso, nós somos um, que ficou muito batido, e perdeu muito, muito sentido, porque as pessoas não sabem de onde vem, vem daí, vem dessa sensação de experiências de pico, que as pessoas sempre tiveram, putz, olha isso, né, que é genial. É, verdade, em algumas experiências que eu tive, essa sensação, realmente, de, de estar, em primeiro lugar, deslocado, em relação a, a esse mundo tridimensional, né, essa é uma sensação que eu tive também, a outra, é, justamente, de fazer parte de algo maior, mas não, é, no sentido ideológico, não no sentido, sei lá, sabe, mental, de sentir mesmo, né, não é, não é uma, uma coisa intelectualizada, eu estou, estou descrevendo para você algo, sabe, racional, não, não é isso, é uma coisa de estar sentindo naquele momento, né, mas como você mencionou, são experiências de pico, que demoram, de segundos a alguns minutos, eu tive uma experiência lá em campo, que, meu, durou bastante, vários minutos, assim, mas passa, né, ela não, ela não perdura, né, depois você volta para esse contexto, mas o que eu acho que é legal, é justamente, tem essa possibilidade de se abrir para essas, para esses outros recortes da realidade, né, trabalhando com seus, outros sentidos, né, além daqueles, os cinco que conhecemos, seja o sexto sentido, ou mais, a gente não sabe direito, né, até onde isso pode ir, né, mas é justamente, essa impressão de que fazemos parte de algo maior, e aí, isso, obriga a gente, né, cara, se a gente faz parte de algo maior, né, cara, será que não é inverso? Então, será que não foi a consciência que se apropriou de um corpo, né, e fazer esse caminho inverso que a ciência nos diz, que é o subproduto do cérebro, não, não, peraí, de repente o cérebro é um subproduto da consciência, né, que, né, então, nossa, e justamente agora, essa grande sacada, essa, para mim, essa sacada, cara, congelou aí? não, ó, voltando, voltando no Stanislav Grof, se não me engano, foi naquele, no livro, a gente confunde tudo agora, acho que é a tempestuosa, tempestuosa, busca do ser, uma coisa assim, em que ele, ele foca muito na esposa, na primeira esposa dele, a Cristina Grof, em que ela teve, ela foi crescendo, ela teve essas experiências de pique e ficou, e ele dizia, tem que ser rápida, porque ninguém aguenta o tranco, você não aguenta ter essa consciência e viver aqui, né, você não tem, você tem que ter uma, sem uma preparação, se você se preparar sim, o pessoal lá, meditando 10 horas por dia, você vai se preparando para abarcar isso, de uma hora para a outra não dá, você falou de praticar de campo, eu também tive uma em praticar de campo, também segundos, mas a mais louca foi, dando uma aula na frente de uma aluna, ela falando não sei o que, puf, dissolveu tudo, eu era o mundo e voltou, e quando eu me lembrei, eu estava chorando e a mulher olhando para mim, o que está acontecendo, um vexame daqueles homéricos na minha vida, eu não entendia, do nada, do nada, sei lá, agora, voltando, você falou, cara, o grande, outro grande, genial, Teilhard de Chardin, teólogo e padre, que cunhou o termo noosfera, né, então a gente teria, no planeta, a fisiosfera, a parte física, o planeta, a biosfera, tudo que é vivo, e a noosfera, a consciencial, todo o conhecimento nosso, cara, essa é a ideia, quando o Grosso fala, na verdade, é de cima para baixo que vem a coisa, não é de baixo para cima, mas como a gente aprendeu, desde o começo da ciência, de que a gente precisa dividir tudo, para poder entender, e aí vai juntando, para poder subir, a gente acha que só tem o caminho de ir, mas na verdade, é um reforço, na verdade, desceu, e a coisa está subindo, então, veio de fora, primeiro, outro dos nossos ídolos, Monroe, terminou os livros dele lá? Cara, deu uma falhada boa agora aí, peraí, você está falando do Monroe, é isso? É, você terminou os três livros dele lá? Cara, eu acho que o último não, não, o último não terminou, quatro livros ao mesmo tempo, esse aí ficou para trás, cara. Então, mas lembra, quando ele saía, e ele via franjas de consciência, ele via franjas de níveis de consciência, presas ao planeta, gente ligada muito a, já esperando a encarnação, gente já com outro nível, ele conseguia ver isso e ir embora, então, tem, esses níveis estão até fora do que a gente consegue ver, então, vem de lá, vem de lá, certeza. Mas, cara, isso é muito interessante, porque você coloca uma perspectiva da imortalidade, né, cara, ou seja, que somos mais do que nosso corpo, né, cara. Posso um parênteses aí? A grande frase dele, que para mim é lapidar, a introdução é minha, ao contrário do que a gente pensa, isso é eu, ele disse, nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana, isso faz toda a diferença, monja de fé, isso é possível para mim, né, recentemente, cara, porque, você sabe, minha história está no livro lá, justamente nessa questão de que, cara, eu vim desse paradigma, assim, científico, né, racional, barra, científico, né, cara, ou clássico aí, newtoniano, né, então, para adentrar nisso, foi com muita porrada, com muito sofrimento, né, que consegui adentrar nessa esfera de que, de fazer essa inversão que você me falou, cara, porque eu estava justamente no outro lado do espectro, né, ou seja, somos simplesmente seres biológicos, né, a vida foi um acidente de percurso, né, que, de uma forma aleatória, juntou aí, conseguiu juntar células, e a evolução começou a acontecer a partir daí, aceitar o que você falou agora há pouco, né, justamente o caminho contrário, foi uma conquista recente na minha vida, cara, na verdade, uma reconquista, porque eu me lembro que na adolescência eu ainda acreditaram nisso, mas eu fui desaprendendo isso, né, então, e justamente, indo na direção que eu queria abordar contigo agora, que é, é justamente, primeiro, o cativeiro, né, o cativeiro vai te, concentrando aqui, dizendo a vida, como você deve viver a sua vida, né, de acordo com o que a gente, as outras pessoas estão vivendo, então, na média, nós temos que, né, ficar nesse ambiente, o que vai criando as paredes grossas, desse cativeiro consciencial aí, e, e, e uma coisa que pode ser muito traumatizante, algumas pessoas relatam esse tipo de experiência, né, que nessas, que são as bad trips, né, quando os caras experimentam essas experiências com LSD, e outras substâncias alucinógenas, de terem uma experiência horrível, né, porque, cara, um dos aspectos que eles mencionam é justamente essa pergada, da individualidade, então, sem esse preparo, né, cara, me parece ser muito razoável que tudo aquilo que a pessoa considerava que era ela, deixou de existir, né, então, isso pode ser muito apavorante, de fato, assusta, deve assustar bastante, né, então, porque a gente parte desse princípio que somos isso aqui, né, que estamos vendo aqui, ou que nós vemos todo dia na frente do espelho, né, e, e, e que faz parte dessa, dessa matrix que vivemos, que é o que caracteriza esse mundo dimensional, né, cara, que é, na verdade, as configurações desse cativeiro, né, cara, então, é, fazer essa transição, né, desse caminho, né, de que a biologia gerou, a consciência, né, e que não, a consciência gerou a biologia, né, cara, não sei se gerou é a palavra correta, mas, talvez a consciência se utilize da biologia para criar experiências, digamos assim, né, isso, é, cara, não é fácil fazer essa transição e, cara, se a gente passa a entender, se a gente tem uma quantidade de pessoas que passam a entender essa, essa configuração da realidade, dessa forma invertida, cara, eu acho que o nosso mundo passa a ser bem diferente do que é hoje, cara. Não, legal, você está abrindo espaço para a gente fazer um monte de homenagem hoje, vários dos nossos ídolos aqui, Thomas Campbell, cara, ele também, ele nos falou uma das chaves, eu parto do princípio que todos nós, a gente cai na mesma armadilha, a gente precisa criar estratégias de sobrevivência, por quê? Porque a gente esconde, escamoteia, empurra para debaixo do tapete, o medo maior, que é o medo do fim, e o medo está sempre lá, inclusive, uma comunicação que eu tive na semana passada, é muito legal para mim, para eu analisar, que eu até passei para o grupo, para fazer uma análise das facetas do medo, porque são várias. quando a gente está muito medroso, por N fatores, a gente busca portos seguros, e que é porto seguro melhor do que aquele que eu posso pegar e me apoiar, então, na hora do vamos ver, a gente volta para o estágio básico, de onde nós saímos, do espectro da consciência, eu estou lá embaixo, é isso, é viver, é sobreviver, é comer, é trabalhar, é tentar morrer com o mínimo de dignidade, ponto. O crescimento tem um preço a pagar e tal, e não sei se aconteceu com você, muitos de nós, quando a gente começa a escalar e tal, e começa a andar um pouco, a gente começa a analisar, como é que eu era tão anta, como é que eu não cheguei aqui antes? E a gente já conversou sobre isso, o importante é a gente ter compaixão por aquele cara, e ficar feliz, porque conseguimos acordar antes do fim do último suspiro, não lamentar porque não foi antes, mas que legal que foi agora, por quê? que a gente está rodeado de pessoas que não conseguem enxergar, você mesmo falou isso lá na live com o Paulo, não dá para ter certos tipos de assunto com grandes amigaços seus, que você quer muito bem, mas tem que restringir ao diálogo, ao relacionamento, para uma franja de assuntos e papos, e está tudo bem, você sabe que não vai entrar, e está tudo bem, não adianta, é perda de tempo, a gente aprende com o tempo, perde-se por ali, perde-se algumas coisas, mas o benefício para outros relacionamentos é muito maior, você saca isso, porque você olha de outro ângulo, eles não vão olhar, isso é que é bacana, sem, a gente é chapa aqui, sabe, sem petulância nem nada, o mesmo jeito que a gente está olhando aqui, tem um espectro enorme para cima, é o medo, é encarar o medo, qual é o medo da vez, qual é o medo da hora, porque ele sempre está aí, e encará-lo, claro, não de peito aberto, senão a gente pode quebrar a cara, como você falou, não, a aranha não vai me picar, eu vou aqui mandralizar bonitinho, vou ficar no quarto com ela fechada, ela não me tocará, naja, vou ficar eu em frente a frente com a naja, não, isso não é, isso não é consciência, isso é estupidez, é outra coisa, agora, puz, no momento que a gente consegue encarar esse medo, consegue ver as coisas, e pode galgar isso, aí a gente começa a se preparar, para esse entendimento desse outro eu, que não é esse eu egóico, que se transforma, passa para um eu etnocêntrico, isso é a minha tribo, depois passa para um eu mundicêntrico, isso é o meu mundo, depois passa para o meu cosmocêntrico, quer dizer, eu sou tudo, mas tem que ter um processo, outro cara genial, Terence McKenna, que você falou agora, que teve bad trips também, basicamente com ayahuasca e tal, e contava, eu tive que estudar, me preparar, e ver como é que os índios lá trabalhavam, e o ambiente deles para poder, não é eu em Nova York, com a minha formação, que vou ter essas coisas, não é, tem todo um entorno, tem um contexto, uma palavra que eu adoro, inclusive para o contato, um contexto. Cara, e agora pegando outro gancho também, sobre os contextos, cara, você me falou uma coisa, que eu mesmo havia relatado lá, com o papo com o Paulo, e eu acho que dá para pegar um gancho por aí, e fazer uma linha direta com a gente, que a gente está conversando agora aqui, cara. Essa questão, porque assim, ao que parece, a questão da consciência, ela, eu utilizei essa palavra, por falta de uma melhor, tá? Então assim, polhas de consciência, digamos assim, né? E você mencionou a questão dos amigos, dos amigos em particular, que são grandes amigos seus, mas você não encontra ali condições, para entrar em determinados assuntos, né? E que assim, que no começo, para mim, era muito conflituoso, com o tempo, fui aprendendo a respeitar isso, e para mim, hoje está tudo bem, tudo certo, como você também, acho que acredito que também faça o mesmo. Cara, olha que analogia legal com as bolhas de consciência, né? Ou seja, a partir do momento em que você cria condições para, né? Então, aqui, por exemplo, nós criamos essa condição para conversarmos sobre esses assuntos, né? Ou um grupo de pessoas, onde há condições de se explorar certas questões, né? Seja apenas na conversa, ou seja, experimentando de fato, né, cara? Você passa a criar uma condição de ampliar essa consciência, né? A partir do momento em que você vai se encontrar com um grupo de amigos, que você sabe que é o seu clubinho do seu futebol, né? Que você vai ter, vai trocar ideias sobre o futebol, que também vai ser legal, porque você gosta do futebol, você curte o assunto, mas você sabe que não vai sair disso, né, cara? É o que faz com que você tenha esse trânsito entre outras bolhas de consciência, né? Para conseguir, digamos, se alimentar, não sei se essa palavra é a mais adequada, mas conseguir suprir as suas necessidades em outras esferas, em outras bolhas, que você ali não tem. Então, assim, eu achei muito legal aí, nessa questão dos grupos de amigos, né, que você possui, com essa relação do nível de consciência que ele aumenta ou ele diminui de acordo com as circunstâncias, né? Eu usava a palavra tribo, né, eu tenho as várias tribos, a tribo do futebol, a tribo de rama, a tribo de... Mas a ideia de bolhas de consciência é legal, porque, primeiro, ela pode ser vista como objetos tridimensionais que podem ter intersecções, alguns fazem as mesmas coisas, o Caio é de rama e a gente fala de futebol, então, ele está ali, mas não fala de outras coisas, então, dá para brincar com isso. Bem legal. E você me fez lembrar outra coisa do Ken Wilber, ele fala muito em holografia, a do ólon. O ólon seria a unidade que, ao mesmo tempo, um todo e parte, né? Então, por exemplo, um átomo é um todo em si, mas ele é parte de uma molécula. Uma molécula em si, ela é um todo, mas ela é parte de uma célula. Uma célula em si é um todo, mas ela é parte de um decílio, e assim vai. Infinitamente para cima, infinitamente para baixo. Cara, o que a gente está fazendo? A gente vai... E o ó... E qual é a grande sacórdia do ólon? O ólon não destrói o seu passado, ele inclui e transcende. Essa é a sacada. Ele inclui e transcende. Essa é a sacada. Essa é a grande sacada. E a sacada com todas as tribos. Eu convido com todas as tribos e faço parte de outras. Não entre em conflito. Que é uma falsa ideia também que você tem quando você está de fora, né, cara? Ou mesmo estando de fora, que eu falo assim, você adentrar em certas questões que não são muito populares, digamos assim, né? De que você é obrigado a se desfazer de certas amizades, ou você é obrigado a desconsiderar certas coisas que você fazia antes, porque você está entrando em novos territórios, né? Se bem que somos seres humanos teoricamente com livre habítio, né? Então, a gente sempre passa pelo crivo da escolha, né? Você pode escolher. Obviamente, somos livres. Se você decidir, olha, eu não quero fazer mais parte dessa tribo, eu não quero mais fazer isso, você é livre para fazer, né? E eu acho que em muitas situações é uma escolha legítima. Eu acho que tem fundamento, né? Mas não necessariamente, cara. Isso que é o legal, né? Eu acho que, como você mesmo disse, e as minhas experiências, pelo menos o que eu relato ali no livro, e o que eu sou aqui, elas são inclusivas. e não excludentes, né? Então, assim, eu continuo levando a minha vida, continuo, né? Pagando as minhas contas, trabalhando normalmente e tal, mas dentro de um panorama muito mais ampliado, muito mais amplo da realidade, onde eu consigo transitar de uma forma muito mais livre agora, né? E é muito legal justamente isso. Essa questão da inclusão é importante, porque as pessoas fazem uma... E, assim, muita gente... Muitas pessoas começam a realmente excluir, né? E eu acho que aí fica... Dependendo do tipo de exclusão que você faz, fica perigoso, porque você começa a entrar no terreno do fanatismo, né, cara? Ou seja, se isolar da sociedade, se isolar de amigos, de familiares, entra numa seara muito perigosa. Eu acho, tanto quanto complicado fazer esse tipo de coisa. O aspecto sectário que leva a seita, né? Bem legal. O nosso querido Aguinaldo, até esse fim de semana eu lembrei dele, me apareceu uma foto, fiz até uma postagem lá sobre ele e tal. Ele tinha uma expressão que era genial. A gente vai, faz a prática de campo e tal, mas na segunda-feira de manhã tem que voltar à vida. E ficou muito na nossa cabeça durante muito tempo, todos nós, eu acho que imaginam, alguns mais ou menos, eu consegui resolver isso lá atrás. Aquela ideia de, putz, é uma outra vida que eu tenho. Eu tenho a vida de rama e tenho uma outra vida. Quando na realidade é uma vida só, é um cara só. É a minha habilidade em poder lidar com ela que vai fazer com que elas consigam viver em harmonia. Todas essas minhas bolhas de consciência é talento meu. É como você falou, passa a ser escolha minha. Pode ser até que eu não possa controlar, escolher algumas coisas. Exemplo, eu posso não conseguir escolher como fulano vai reagir a aspectos meus. Pode ser que eu não tenha essa escolha. mas eu sempre poderei escolher como eu vou, eu vou reagir à reação dele. Essa é a sacada. Essa é uma sacada que eu não tinha percebido. Quem falou isso? Acho que o Victor Frankl, o cara da logosofia lá, acho que assim, que passou, austríaco, psiquiatra austríaco, ficou no campo de concentração e ele contava isso. Ele dizia, eu conseguia perceber aqueles caras que estavam chegando e que não iam sobreviver. pelo tipo de corpo, pela maneira como ele estava abordando, esse cara não vai sobreviver. Qual era a ideia? Ele não pode escolher que está aqui. Se ele puder escolher, ele não estaria nesse campo de concentração. Mas uma vez que você está aqui, cara, aí você pode escolher. Se você tem forças ou não, é outra história. Mas esse mínimo arbítrio que você tem, trazendo para a nossa vida, essa separação, eu vivi muito tempo. Vivi muito tempo. É a minha vida rama fora. Tanto é que isso me prejudicou com a minha família. Um monte de coisa. Até eu sacar, não. Quando eu saquei, quando eu entendi que rama não era um grupo, rama era outra coisa, aí eu comecei a colocar a coisa no mesmo pote. Eu só consegui. Congelou? Cara, deu uma parada aqui boa, viu? Você está com a imagem congelada. Mas acho que o seu som, o som está chegando.